Número 35 é um pouquinho mais interessante, que daí entra relações métricas no triângulo retângulo E quer que a gente descubra M, N, Y e X, 4 letras, sendo que ainda não temos o H também, ele não está pedindo, mas ele quer que a gente descubra Na verdade, acho que isso aqui deve ser um erro nesse N, porque o N a gente já tem, né, está aqui a 9, então deve ser o H mesmo, ignora Bora, o que nós temos? Primeiro, aconselho sempre a tu desenhar os três triângulos com as suas respectivas medidas Aqui eu tenho 20, aqui eu tenho Y, aqui eu tenho a medida X completa Aí a gente tem o triângulo médio Vou fazer o triângulo médio, depois o triângulo menor, pequeno Com H aqui, para os dois, então coloquei aqui no meio Aqui eu tenho 20, aqui eu tenho M Aqui eu tenho 9, e aqui eu tenho Y Então, o que eu vou ter que fazer? Observar, com essas medidas, alguma coisa para poder calcular E aí que entra, né, o complicado, porque eu não tenho todas as medidas Então, como que a gente pode fazer para fazer essas comparações? Sempre tenta montar as regras de 3, para tu poder ter mais ou menos uma ideia, né É interessante sempre fazer isso Então, por exemplo, se a gente colocar os ângulos aqui Eu tenho aqui ângulo 1, aqui é o 1, e aqui é o 1 Por consequência, o outro é o 2 Esse aqui vai ser o 2, e esse aqui vai ser o 2 Ok? Como a gente já estudou nesse conteúdo Então, para fazer as comparações, vamos lá, vamos colocar quem é comparado a quem O 20, ele está entre o 1 e o 2 Entre o 1 e o 2 aqui nós temos o M Então, o 20 equivale ao M Que equivale a lá o outro, ao U Entre o 1 e o 90, o H Tá? Aí a gente pode escolher um dos lados Outros, outros, né, por exemplo, X, Y, etc Para poder fazer as comparações Vou pegar o Y, por exemplo, aqui Que é entre o 1 e o 2 Então, Y Entre o 1 e o 2, não, tá? Entre o 90 e o 2 Entre o 90 e o 2 nós temos o H aqui E entre o 90 e o 2 nós temos o 9 lá Tá? Então, encontramos aqui dois números até Aqui e aqui se a gente pegasse essas informações Claro, ainda estaria complicado Mas possivelmente a gente vai ter que fazer um sisteminha Ok? Poderíamos pegar outros números e outras letras Para poder colocar essas equivalências Mas comparando os três nós teremos isso Vamos ver o que mais a gente pode fazer Vamos separar aqui Fazer aqui do lado Vou pegar agora o X Que é as hipotenusas Então, seria 20 E a outra hipotenusa é Y Então, essas são as hipotenusas Eu vou pegar o mesmo 20 Para a gente poder ter resultados Aqui, esse 20 aqui Então, 20 está entre o 1 e o 90 Então, eu vou fazer as mesmas coisas M e o H Ok? Então, a gente percebe aqui Que eu consigo que 20 vezes 20, que é 400 Vai ser igual a X vezes M Então, XM Ok? Eu já consigo perceber essa formulazinha XM O que mais eu posso perceber Utilizando medidas que eu tenho aqui com valores Aqui eu tenho 20 vezes 9 Dá 180 Vai ser igual a YH Ok? Então, até agora Eu consigo essas informações Se eu tenho essas duas equações Elas não tem nenhuma letra em comum Então, quer dizer que Não estamos fazendo nada certo A gente precisa colocar as letras Elas para ficarem em comum Então, até agora As nossas equações Elas podem ser úteis Mas elas precisam primeiro Descobrir algum tipo de valor Alguma coisa Aqui para poder nos ajudar O que a gente não fez ainda Foi colocar isso aqui Em Teorema de Pitágoras Aqui a gente poderia colocar Todas essas equações Dos triângulos Em Teorema de Pitágoras Então, por exemplo Nós teríamos aí X² Igual a Já vou colocar o 20² Que é 400 Mais o Y² Então, aqui eu já tenho X com Y Que a gente pode fazer substituições Quem sabe No segundo ali No mediano Seria A hipotenusa é o 20 Então, seria 400 Igual a H² Mais o M² E a última lá Nós temos o Y² Ele é igual Ao H² Mais 9² Que seria 81 Ok? Então, nós temos todas essas informações Nós sabemos também Uma outra informação Que X Ele é igual a 9 Mais o M Então, se X é igual a 9 Mais o M A gente pode substituir Aqui Porque daí eu consigo descobrir o M Então, se a gente fizer isso aqui 400 É igual a X Que vale 9 mais M 9 mais M Que está multiplicando pelo M A gente consegue fazer Encontrar aqui uma equação de segundo grau Passa o 400 para o outro lado Fazendo a operação contrária E faz esses chuveirinhos aqui Então, nós teríamos 0 Igual a M² Nossa, esse M M² E M vezes 9 Vai dar 9M Efeito chuveirinho Agora, eu só passo 400 para lá Como menos 400 Se a gente fizer essa equação de segundo grau Eu não vou chegar a fazer muita coisa, não Tá? Vamos direto para a resposta Pode abrir a calculadora Muitas vezes Eu vou abrir a calculadora aqui Para a gente fazer mais rápido As medidas são 9 Positivo E Menos 400 Certo? Vai dar 2 reais 16 e menos 25 Lembrando que menos 25 Não é resultado para a gente Então, só o 16 é válido Então, a gente pode perceber no nosso gabarito M é 16, exatamente Se M é 16 X é igual a 25 Porque a gente sabe que é só somar mais 9 Então, já acabamos de descobrir X também A gente sabe Também Algumas outras coisas Que aqui Essas informações Que nós tínhamos Esse X, por exemplo Se agora a gente já sabe o valor Dele sendo 25 A gente pode colocar ele Para poder fazer os cálculos Aqui com Por exemplo, aqui Com este aqui Que daí Daria uma outra equação Vou fazer aqui Embaixo Nesse cantinho Aqui para nós Nós teríamos, portanto O 25 Que é o X Sobre 20 Equivalendo ao Y Vezes O Y Sobre o H Certo? Então, faz esse Vezes esse Aquele Vezes aquele Teríamos Ali Então Aqui Vai dar 25 H Igual a 20Y Certo? Se a gente Isolar Vou pegar esse 25 Passar para o outro lado Para dividir Nós teríamos que o H É exatamente Simplificando essa fração 20 e 25 Seria 4 Quintos De Y O H É 4 quintos De Y O que isso nos informa? Que eu posso substituir Aqui Certo? Para poder descobrir Então Quanto que vale Fazendo essa substituição Que vale 4 quintos Nós teríamos Por exemplo Fazer aqui do lado Deixa eu tirar isso aqui A gente vai usando Esse cantinho aqui Vai dar Exatamente Ali Era 180 Igual a HY Portanto Se o H Vale aquilo ali Deixa eu substituir Vai dar 4 quintos De Y Vezes Y Então Tira o 5 daqui Que está dividindo Passa para lá Multiplicando Tá? Então vai ficar multiplicando Passa para lá Então 5 vezes 180 É a mesma coisa Que dividir por 2 Que daria 9 E passar A vírgula Uma casa Então 9 mil 180 vezes 5 Não Está errado isso Não 900 Por que estou colocando 9 mil 180 vezes 5 900 Isso aí Fiz até no calculador Para garantir agora Sem dúvida E daí O 4 que está Multiplicando Na verdade Esse Y Pode passar para o outro lado Dividindo Então Seria Dividido por 4 900 Dividido por 4 Seria igual Ao Y Vezes Y Que seria Y ao quadrado Então se a gente Continuasse aqui do lado Daria 225 E daí Eu preciso tirar O quadrado daqui Passando para lá Como Raiz Coloquei 222 Então Y Seria igual A 15 Ok Então Se o Y É igual a 15 Até a resposta certa Aqui Se a gente olhar 15 Vezes o H Tem que dar 180 Então 180 Dividido por H Pelo Y Na verdade 180 Dividido por 15 É o valor de H Que dá exatamente 12 Que é o nosso valor O valor de H Última Parte Da nossa Questão Certo É uma continha grande Não tinha tanto espaço Assim Como eu previ Mas Tá tranquilo 36 37 38 Tá Só essas aqui Gente Sendo que a 37 A gente já fez Então A gente nem vai fazer Só vamos passar direto Aqui pelas outras 36 36 36 Nós temos ali Calcule as medidas A e B Eu tenho A aqui B aqui O A Se a gente perceber O A Ele está entre O 90 Aqui E o 1 Do triângulo grandão Ok Entre o 90 E o 1 Do triângulo pequeno Nós temos o 18 Então O A equivale ao 18 Se a gente pegar a hipotenusa Aqui que é 50 No grande E pegar a hipotenusa Do pequeno Que é A Nós temos a nossa Regra de 3 Montada Que seria A ao quadrado Igual a 50 vezes 18 Que é 900 Tá Como a gente fez antes A multiplicação por 18 É simples Só acrescentar o 0 Daí faz a raiz quadrada A É 30 Ok Se tem Essa medida 30 Opa Aqui O B E o 50 Fazem parte do mesmo triângulo Então Teorema de Pitágoras 50 ao quadrado É igual a 30 ao quadrado Mais O B Ao quadrado Se a gente fizer isso aqui Vai ser 2.500 Igual a 900 Mais B ao quadrado Passa para o outro lado Fazendo a operação contrária Vai dar 1.600 Igual a B ao quadrado E daí Tirando a raiz quadrada Disso aqui Vai dar exatamente 40 Ok? Que nem a resposta Que nós temos Na letra B Ela dá também Aqui como eu só tenho Dois valores E eles não estão Um lado do outro De novo Ele vai ter que fazer Um sistema Eu até posso Já dar Resposta Aqui para vocês Mas eu não vou Chegar a fazer Essa questão Porque ela é Exatamente igual A A questão Que nós fizemos Recentemente Ali Que foi A 35 A questão anterior Então As respostas Essas daqui Eu posso Passar para vocês Deixa eu abrir O livro aqui O gabarito Porque essa aí Eu não tirei foto Do gabarito não Mas você vai ter Que utilizar A ao quadrado Você vai fazer Um sistema assim 25 Que é a hipotenusa A ao quadrado Vai ser igual A ao quadrado Mais B ao quadrado Que é Isso aqui Isso aqui Isso aqui No teorema de Pitágoras E a gente pode Perceber que Dá para fazer Uma regrinha De 3 Entre esse A B O 12 E o 25 Tá Que é bastante Simples Que seria A B É igual A 12 Vezes 25 12 vezes 25 Vai dar Seria um quarto Um quarto De Seria 300 Portanto Certo? Então Com isso aqui Você tem o sistema Utilizando o sistema Para substituir Na outra Eu sugiro que você Pegue essa E isole Para poder substituir Nessa aqui Tá Você vai encontrar Os valores de A Beleza Letra C Letra C Nós temos aqui Definindo A Como cateto menor Teremos o sistema De segundo grau E ele já dá a resposta O que seria Que neste caso Como que eu montaria Isso aqui De novo Isso aqui É a mesma questão Da anterior Tá gente Mesma questão Então A Opa Desculpa Eita Apagou ali De 20 Ao quadrado Que seria A hipotenusa Desse triângulo Grande Pega o A e o B A ao quadrado Mais B ao quadrado E a gente Percebe que Se eu pegar O A Vezes o B Porque ele vai dar Uma regra de 3 Nisso A vezes B Vai ser a mesma coisa Que multiplicar O 8 vezes o 20 Porque um é hipotenusa Do outro aqui E esse pedaço Também é ali Hipotenusa Então Seria O 8 Vezes o 20 8 vezes 20 Eu vou fazer a conta Né 760 A mesma coisa Do outro Vai ter que substituir Essa Daqui Naquela de cima Para poder fazer o cálculo Sugiro que faça isso Para não precisar Trabalhar com raiz Se eu fizesse O de cima Para de baixo E daí Tu vai encontrar A solução De A Valendo 4 raiz de 5 Que nem está Na resposta ali E B Sendo 8 raiz de 5 Ok Daí Tu só tem que descobrir N e M N e M É consequência Tá Terei que fazer Por exemplo O 4 Raiz de 5 Vezes 4 Raiz de 5 Daria isso aqui 4 raiz de 5 Vezes 4 Raiz de 5 Por exemplo E daí Esse seria o valor de A Então a gente vai descobrir N Aqui Que seria equivalente A medida De 20 Que é a hipotenusa Isso aí Hipotenusa Hipotenusa É, tá certo Então Multiplica Esse vezes Esse, aquele Vezes aquele Então seria 20 N Igual 4 vezes 4 16 Raiz de 5 Vezes raiz de 5 Daria o próprio 5 Então 16 vezes 5 Vai dar 80 E o 20 que está multiplicando Passaria para o outro lado Dividindo Corta 0 com 0 8 dividido por 2 É 4 N vale 4 Se o N vale 4 O M vale 16 Porque o total dá 20 Então o M Consequentemente Valeria 16 Ok E se a gente chamar Como está escrito aqui A e B Porque está meio torto Com o que a gente Fazia sempre Que era o M Era sempre junto Com o A E o N Sempre junto Com o B Mas Beleza Tá É só para as fórmulas Que vai Quem faz com fórmulas Que vai ficar Meio bugado Nesse momento Mas Pela regra de 3 Dá de boa A 37 A gente já tinha feito Tem a resposta Que tem no livro Se vocês quiserem Dar uma olhada E a 38 E a última É bem rapidinho Bem simples Não é tão difícil Diz o seguinte No triângulo ABC Abaixo O ângulo A É reto Então esse ângulo aqui A altura PA Essa aqui É tal Que divide o lado BC Em dois segmentos De modo que CP Esse pedaço aqui Excede o comprimento De X De PB Esse aqui Em 5 unidades Então X mais 5 E X Ok O que ele quer saber Se PA A é igual a 6 Essa medida é 6 Determine o comprimento Da hipotenusa Então se a gente perceber Que isso aqui Tá entre Vamos dar nomes aqui Esse aqui é 1 Então esse aqui é 1 E esse aqui Acaba sendo 2 Por consequência Então esse aqui Acaba sendo 2 Nós temos Que o X mais 5 Tá entre 1 e 90 Entre 1 e 90 Tá o 6 Então X mais 5 E o 6 São equivalentes E o X aqui Que tá entre O 90 e o 2 Entre o 90 e o 2 Nós temos Justamente Se olharmos Para esse aqui O 6 Então X Equivale Ao 6 Opa Coloquei na ordem errada Esse aqui é do grande E esse aqui é do pequeno Agora sim Daí tu faz esse vezes esse Aquele vezes aquele Ficaríamos com X ao quadrado Mais 5X Igual a 36 Vou passar o 36 já Para o outro lado Que seria menos 36 Daí fica igual a 0 Portanto Equaçãozinha de segundo grau A clássica equaçãozinha de segundo grau Onde nós teríamos Aqui O A valendo 1 O B valendo 5 E o C valendo menos 36 Aplica lá Vai te dar dois resultados Ok Vai dar Deixa eu ver De cabeça De cabeça é mais complicado Mas dá Dá 5 Para fazer 4 E menos 9 Porque daria o 5 ali no meio Menos 9 com 4 E 36 Isso aí mesmo Então 4 e menos 9 Então eu tenho um resultado aqui 4 E tenho um valor de menos 9 Só que menos 9 daria negativo Medida negativa A gente não trabalha Então o nosso valor de X É 4 E daí se ele pergunta Qual que é o valor da hipotenusa Aqui seria 4 mais 5 Então é 9 E aqui 4 Então 9 mais 4 13 Hipotenusa vale 13 Conforme o gabarito E X É 4 Conforme o gabarito Exatamente Beleza? Então essa foi a correção Espero que tenha Tenham entendido Eu dividi isso aqui em vídeos Para ficar um pouquinho menos cansativo Deu uma hora de gravação total Então é isso gente Um grande abraço para vocês Que vocês possam ter entendido E compreendido Toda essa correção aí De exercício Toda essa matéria Que não É tão difícil Mas ela exige Bastante estudo Beleza? É isso então Falou É nóis Até a próxima